O Homem-Aranha tá investigando esse novo caso do Duende Verde Fica quieto, fica quieto, fica quieto Olha a Chucky, fica quieto Olha só, o Duende Verde tá se incriminando aquele coitado daquele homem Vamos investigar, vamos investigar Amor, amor, olha aquilo Parece que as polícias estão querendo dinheiro do cidadão Só porque ele estava carregando biscoito por milho no seu carro Peraí, a gente é da parte da polícia, então vamos investigar, vamos investigar Olha só o que o Homem-Aranha tá fazendo, galera Será que o Duende... Olha o que fizeram com o carro do cara E se a gente olhar lá dentro tem polvilho Ai meu Deus do céu, será que vai dar certo isso? Chucky, Chucky, Chucky Tenta investigar o carro e tenta ver se a polícia tá sendo corrupta ou não Caralho, é claro que eles estão sendo corruptos Olha a mulher ali, olha o que ela tá dizendo pro cara Ela tá pedindo pra ele passar o dinheiro pra ela, senão ela não vai liberar ele Ai meu Deus, quer saber o que eu vou fazer? Peraí, meu Deus Capotou o carro, peraí que eu já sei o que eu vou fazer Calma, eu dei um jeito nela Toma, e eu vou dar Pronto Rala, 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 rala Ai meu Deus Ai, Chucky A gente tem que ser... A gente salvou o cara e vamos vazar daqui Foge, galera, foge Olha a blitz que eles estão fazendo Corre Errou, meu Deus Mulher, Hulk, corre O duente O duente verde tá atrás da gente Sai daqui, vem, abre Olha só, galera O duente verde tá seguindo eles com um mega caminhão Ele descobriu que os dois estão... Meu Deus do céu Olha o arregaço que ele fez Amor, cuidado Ele tá fazendo o pulo verde Corre, corre, corre Corre, Hulk Ai meu Deus Ele vai explodir nosso carro Amor, ele é muito poderoso, duente E o Homem-Aranha tá totalmente sem bombas pra usar contra... Ele vai bater, ele vai bater, ele vai bater Olha só Meu Deus Ele já... Sorte que o carro... Sorte que o Voyage da Polícia tinha nitro Senão eles iam cair Olha só Vai lá, Homem-Aranha Vai lá Ele vai tentar bater no... Ele tá tentando fechar a gente Ai, amor Meu Deus do céu O Homem-Aranha bate... Meu Deus do céu Essa perseguição tá demais O Homem-Aranha botou até a mãozinha pra fora pra fechar a porta Olha, ele subiu a montanha Ele subiu a montanha Meu Deus Será que ele vai... Ele tá acordando... Olha Quase que ele cai em cima deles Vai, Homem-Aranha, vai Olha, ele tá vindo, amor Olha, ele tá vindo a gente Eles podem ser salvos agora na Blitz, galera Eles vão passar com tudo E o caminhão do Duende não vai conseguir passar por aí Meu Deus do céu Ele acabou com a Blitz Foge, Shihuki Foge Vamos ter que pular a ponte Meu Deus, a Shihuki ficou pra trás, galera A Shihuki... A Shihuki ficou... O Homem-Aranha deixou a Shihuki fugir pro mato Galera do céu Isso não é nada legal Mas ele conseguiu fugir dessa Blitz do... Doende verde Isso aí, doende Agora você está preso em Nova Belém Senhor Robson, por favor Mande um comunicado pra central Pra prender esse... Opa Pode deixar, pode deixar Ótimo, agora eu vou prender o carro dele Mas peraí, o carro dele é a polícia que tem que levar a Shihuki Mas eu sou polícia Eu sou dos jogadores Verdade, verdade Comunica o Homem-Aranha, tá? Ai, o Homem-Aranha não é meu chefe, não Se eu já... Calma, Jorge Eu te odeio também Ai, eu vou pegar o caminhão dele Eu vou prender É, eu vou levar ela pra aquela primeira Blitz Onde estava o Homem do Polvilho Ela está metendo louco E ela vai fazer alguma coisa O que vocês acham? Ela está pegando o caminhão, galera Já deixa o like e se inscreve no canal Pra essa aventura sensacional Pessoal, o Homem-Aranha também voltou da Blitz Peraí Ele está vendo o caminhão, ele está vendo o caminhão Se esconde, Homem-Aranha Se esconde, se esconde, se esconde Se esconde, galera Aqui, vou estacionar bem aqui nessa vaga Aqui, pro caminhão ficar prendido É a Shihuki Ela não pode ver ele Ela não pode ver ele O que ela vai fazer? Vamos investigar, vamos investigar Perfeito Bom, agora que não tem ninguém vendo essa questão Deixa eu fazer um negócio com esse cachorro Ela vai acabar com o cachorro E com... Toma Meu Deus Jogou um choque, galera Não, ela não pode acabar com o senhor dos biscoitos Ô, senhor dos biscoitos, olha só Eu vou deixar o senhor liberado Só que o senhor vai ter que liberar aí o seu biscoito polvilho pra mim Tá bom? Minha nossa senhora Não, está liberado Minha nossa senhora Polvilho aqui, deixa eu pegar Calma aí Ela está pegando todo o polvilho azedo Eu acho que ela vai fazer pão de queijo Pronto, peguei todo o polvilho Agora é só pegar esse veículo E agora eu vou lá pra casa guardar todo esse polvilho Não, 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 não Vamos perseguir ela Vamos perseguir ela Vamos perseguir ela Vamos perseguir ela Vai, Almeida Ela arrancou todo o polvilho, galera Aqui, outra O Homem-Aranha está seguindo ela, galera Tomara que ela não veja que é ele, né Olha só Olha a perseguição Ah, vou por aqui, vou por aqui, me dei Aqui, ótimo Caraca Olha o caminho que ela está fazendo Agora eu vou por aqui, ó Não, porque eu não estou entendendo Por que ela está pegando esse polvilho, galera Perfeito Aqui Pronto, pronto, pronto Olha essa perseguição super dinâmica Ó, saca só, saca só Vamos ver onde é a casa dela Vamos ver onde é a casa dela Eu vou entrar aqui, ó Vou entrar aqui Ah, não, não vou não Eu estou por aqui Ela é meio com... Opa, opa Ah, peraí, ah Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Ainda bem que o vidro é preto Ela não vai ver a gente porque o vidro é preto Saca só Não, não, não Aqui, ótimo Galera, quase que ela explode o aranha Ótimo, agora eu vou vir aqui, vou pegar aqui Onde ela vai levar esse polvilho doce? Segue, 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 segue Eu estou mega curioso Saca só Ó, essa perseguição vai dar o que falar ainda Aqui, cadê? Aqui, aqui a entrada aqui, ó Hum, ótimo Meu Deus, meu Deus, meu Deus Deixa eu pegar o polvilho que está aqui no meu bolso Agora eu vou botar aqui, ó Ela pegou um pouco do polvilho no bolso E ela vai esconder Ela está escondendo pela cidade, galera Essa Chihook, eu acho que ela é malandra, viu? Dentro da minha banheira de informação, gente Meu Deus do céu Será que ela vai levar um pouco para o quarto dela O resto que sobrou lá no quarto dela? E agora eu vou pegar aqui E vou levar o resto para o meu quarto Ela não viu, caraca Ainda bem que ele se escondeu embaixo daquele retoprojetor Ai, meu Deus, eu vou explodir nosso carro A gente vai ter que entrar no porta-malas do carro dela Aqui, ai, ótimo Nenhum atalho vai me ferrar mais agora Não é possível que ela não viu ele Não é possível Vamos ver se ela vai chegar sem ver ele Cheguei aqui em casa Não é possível que ela não viu ele Será que ela usou o polvilho? Deixa eu fazer um esquema Porque... Ai, tá, vai ser aqui mesmo Aqui É melhor a gente descer É melhor a gente descer Aqui Ai, 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 ai Não, cuidado, Homem-Aranha Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Se esconde, 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 esconde Ótimo Bom, eu vou levar para um lugar secreto Que eu vou entrar aqui em cima Caraca Ela está escalando igual Homem-Aranha, galera Vamos ver Ela vai dormir O que ela vai fazer? Pronto, guardei aqui no meu quarto Agora vou peitar aqui na minha cama Nós já vamos entrar para investigar o que ela está fazendo Olha só, a gente vai entrar diretamente Olha os polvilhos, a caixa de polvilho Peraí, peraí, peraí Vamos analisar Olha quanto polvilho Galera, o que ela está fazendo com tanto polvilho? Ai, ai, eu escondo todo o pó de polvilho dentro dos brinquedos Que assim eu posso fazer contrabando O Homem-Aranha pegou, apontou a arma para ela e vai dar voz de prisão Chucky, você está presa Você está presa Você roubou todo o polvilho daquele moço para esconder na sua casa Não Ai, meu Deus do céu O Homem-Aranha abriu fogo, galera Meu Deus, o Homem-Aranha abriu fogo Meu Deus Ela vai conseguir fugir porque ela é a She-Hook Ela acabou de fugir